Esse é pra quem gosta de clássicos da comédia. A Fox acaba de divulgar o trailer de Os Três Patetas. Inspirado na série de TV que faz sucesso desde os anos 50, o filme promete retomar esse humor inteligente e muitas vezes pastelão. Na trama, Moe, Larry e Curly precisam salvar o orfanato onde cresceram. Uma mulher quer comprar e acabar com o local. A única esperança está nas mãos dos Três Patetas, que vão tentar de todas as maneiras recuperar o local e de quebra escapar de assassinos. Curte aí o trailer e veja o que acha. A estreia está prevista para outubro. Ops. Will stand in their way. Opa, opa, opa. What is that gadget? This is an iPhone. iPhone? Hello?